Ministra e complexa essa história, porque essa pessoa que foi assassinada, inicialmente teria ido lá pra matar outra pessoa. Tudo com envolvimento em tráfico de drogas. Mas eu vou deixar passar os detalhes completos de como tudo isso aconteceu. O doutor André Fernandes, que mais uma vez participa com a gente aqui do Cidade Alerta. Muito boa noite pro senhor, doutor. Explica pra gente então, como é que essa pessoa foi atraída pra esse cemitério e o que que motivou ali que ela acabou sendo assassinada? Boa noite, justamente. Ele foi atraído por esse cemitério por dois outros homens que convidaram ele até esse local, que é uma encruzilhada dentro do cemitério, com o objetivo de assassinar um outro desafeto dele. E chegando lá, Revana, os outros dois, principalmente um deles, entrou em contradição com ele ali, já de posse de uma faca, de uma arma branca, então empreendeu para cima do assassino. Ele conseguiu dominar, pegar a faca e matá-lo. Essa é a versão que ele conta. Mas na realidade a gente sabe que isso está envolvido com tráfico de drogas, disputa e dívida de tráfico de drogas, que motivou na realidade o assassinato. Parece que tem uma outra vertente também dessa investigação, né? Relacionada a outro crime. Exatamente. Em 2019 houve outro homicídio no interior do cemitério de Ginerópolis. Na última sexta-feira nós prendemos o autor nesse homicídio que ocorreu no ano de 2019. E essa prisão seria... a pessoa que foi presa seria uma forma de se vingar desse que foi agora cercado dentro do cemitério também. Doutora, esse tanto de pessoas, né, sendo mortas no cemitério, né, obviamente iriam encontrar a pessoa para ser morta lá inicialmente. Significa que esse local também está sendo utilizado ali para o tráfico, para o uso de drogas ali na região? Exatamente. É um local que está sendo usado para consumo, para tráfico. E as forças de segurança agora da cidade de Ginerópolis passam a esclarecer esses fatos e também atuar de forma firme, inclusive, se necessário, for dentro do cemitério. A polícia, inclusive, está agindo muito rápido, mas está tendo muito trabalho, né, doutor? Já é o terceiro homicídio, se não me engano, nas últimas semanas? Isso. É a terceira semana, infelizmente, com homicídios na cidade de Ginerópolis. Dois deles envolvendo tráfico de drogas. Um terceiro, que foi, na realidade, o primeiro envolvendo uma rivalidade, um desentendimento entre pessoas. Mas os três foram... a polícia civil, juntamente com a polícia militar, responderam a altura. E todos os três estão esclarecidos e presos. Pois é, Silvia, é menos de 12 horas aí, né? Esse crime foi ontem à noite, hoje, logo pela manhã, essa pessoa já foi detida aqui em Goiânia. Mas alguma pergunta para o doutor André Fernandes? Nossa, é fazer um comentário, rapaz. Tu falou logo da encruzilhada no cemitério, me deu um pânico ali, não é? Rapaz do céu, o povo marca cada coisa, hein? Macabro. Exatamente. O homicídio, Silvia, foi às 20 horas e 20 minutos, né? Então foi marcado ali com muito sangue, pedidos de socorro, mas enfim, conseguimos aí... Dar essa resposta importante aí para a comunidade lá da cidade. Música Música Música